E aí, como vai? E vamos para mais uma coluna Cidadania na TV Sim. Dessa vez vamos informar a vocês sobre o IPTU. E vejam como a informação é atual. O liarense recebeu os carnês de IPTU na última segunda-feira, o dia 21. Sabendo que quem deve pagar esse imposto são as pessoas que possuem propriedade imobiliária pessoal, seja para fins residenciais, prédios comerciais, industriais, terrenos e chacras de recreio. E você, sabe para que serve o valor do IPTU, conhecido também como Imposto Predial e Territorial Urbano, que paga todo ano? Este imposto que é recolhido pela Prefeitura deve ser revertido à população, através de investimentos e prestação de serviços na área da saúde, hospitais estruturados na área de educação, melhoria nas escolas, por exemplo, assistência social, uma rede de esgoto, seguranças, reformas no trânsito local, esporte e lazer, entre outros. Ter essa informação é de extrema importância à população liarense vizinha, já que na hora de pagar os impostos, muitas pessoas apenas se preocupam em calcular o quanto vai pesar no seu bolso. Mas, saber para onde vai o valor desses tributos e como ele pode ser gasto, é um primeiro passo para que a população possa fiscalizar e discutir a sua aplicação. E para finalizar, não se esqueça, a principal forma da população fiscalizar o destino dos recursos é ficar atento ao portal da transparência de cada município, que deve estar disponível no site da respectiva Prefeitura, apresentando uma planilha da aplicação dos recursos públicos. Assim, é possível saber quais as prioridades de cada gestão municipal e sempre que se julgar necessário, questionar ou mesmo criar campanhas políticas para que os impostos sejam utilizados de outra forma. Muito obrigado pela sua audiência e caminhamos sempre juntos.